Me segue em tempos, eu tô procurando namorada Se você não sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo Tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de envolvendo, eu tô falando sério Preciso deixar a morte amar a noite inteira Se você me cansa, eu também te quero Oh, eu tô falando sério Oh, eu também te quero